e delação de Mauro Cid. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro está estudando um instrumento jurídico para questionar o vazamento da delação de Cid, que afinal corre em segredo de justiça. Informação da Jussara Soares, acho que também já entra em tela com a gente, a Clarissa Oliveira, elas estão correndo nessa bola. Jussara, o que a defesa está planejando? Tem como eles questionarem isso? Foi o trabalho do jornalista, ir atrás da informação e conseguir levantar. Exatamente, Raquel. O trabalho do jornalista é justamente ir atrás do que estão tentando esconder. Está em sigilo, mas os trechos têm vindo a público, a imprensa tem revelado e tem causado muito desconforto no entorno do presidente Jair Bolsonaro e na defesa, que como a gente vem destacando, eles estão meio que tentando traçar uma estratégia, mas estão muito no escuro, porque esse acordo de colaboração pressupõe o sigilo. Então, como vêm esses assuntos, todos esses temas, trechos dessa colaboração, do que o Cid teria dito à Polícia Federal, eles estão incomodados, estão tentando, estão avaliando que modos, que maneiras, que recursos eles têm para questionar o STF justamente por esses que eles chamam de vazamento, por essas partes que têm sido, como eles dizem, descontextualizadas, sem saber exatamente em que momento que o Cid falou, como falou, se essa informação está completa. Eles estão tentando estudar isso e vão conseguir, aí é outra história. O que a gente está contando, por enquanto, é quais são os planos deles neste momento. E aí eu destaco também que não é a primeira vez que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro questiona isso. Lembrando que eles já pediram acesso a um depoimento que o Cid havia prestado ainda antes do fechamento do acordo de colaboração e aí esse acesso a este depoimento foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, eles entraram com um recurso dizendo, olha, a gente quer ter acesso a um depoimento que foi prestado antes do fechamento do acordo. E no argumento deles, eles já falam desse vazamento de partes desses trechos, de depoimentos que o Cid tinha dito. Então, esse é o contexto e o que eles estão tentando se organizar até para poder reagir. Neste momento, a estratégia é tentar questionar, ver se tem uma viabilidade de questionar esses vazamentos, tentar impedir. E outro momento é tentar traçar uma estratégia em que evitem o confronto com o Mauro Cid. Eu também estava conversando nos bastidores com os advogados e eles me falam, olha, não é a nossa intenção neste momento ir para confronto com ninguém. Por enquanto, o momento é de silêncio até a gente saber o conteúdo exato do que foi dito, o que tem de fato nessa delação. Eles estão meio perdidos, né, Jussara? Eu acho que essa questão de tentar um instrumento jurídico é para ver se inibe as fontes a falarem mais, porque cada trechinho que sai da delação é um desgaste político a mais. e...